Fim de ano sempre rende. Rende beijos, sorrisos e abraços. Rende encontros e também muitas emoções que só a gente entende. As receitas rendem histórias, os presentes surpresas. E tudo isso, é claro, vai para a memória. O ano pode até acabar, mas todas essas coisas boas continuam rendendo. Afinal, em 2022, o que não vão faltar são momentos especiais para você investir.